Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Credicar. Lança seu novo cartão Visa Platinum Beta, está em sistema Beta. Logo, logo estará disponível para todo mundo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Gente, lá na Play Store você já encontra o aplicativo novo, esse que vocês estão vendo na tela do vídeo, Credicar Beta. O que significa que estão em fase de testes? Algumas pessoas estão testando o novo Credicar Visa Platinum. Esse cartão que vocês estão vendo na tela do vídeo, no formato vertical, em pézinho aí, escrito Beta, o chip, contactless, o nome Credicar Visa Platinum, esse é o novo formato do cartão Visa Platinum da Credicar. Esse novo formato do Credicar Visa Platinum, você vai encontrar em tempo real as compras que você faz, vai aparecer em tempo real no aplicativo. Também será possível você pedir limite, alterar limite, diretamente no aplicativo Credicar Visa Platinum. No aplicativo você vai encontrar a fatura virtual, você poderá pagar a fatura, você poderá gerar a fatura, tudo pelo aplicativo e pagando dentro dos canais do Itaú, o limite volta na hora. O cartão não terá número, ele será um cartão, como você viu aí, todo branquinho, sem informação do número do cartão. E o cartão gera o número no aplicativo. Você também poderá criar dentro do aplicativo o novo cartão virtual do Credicar Visa Platinum. Você poderá parcelar suas compras, pagar o mínimo, pagar o valor total, totalmente digital, dentro do aplicativo Visa Platinum da Credicar. O cartão vem também com a tecnologia contactless, por aproximação Visa Platinum, tá? O Visa Platinum tem todos os benefícios importantes da Visa, sendo eles free valet, restaurante e shopping, concierge, Visa Luxury Hotel Collection, garantia estendida original, serviço de assistência em viagem, emergência médica internacional, Visa Digital Doctor, proteção de compra, proteção de preço, veículo de locadora, saque emergencial, cartão emergencial. Esses são alguns dos benefícios do Visa Platinum. O cartão terá uma opção do QR Code, onde você poderá desbloquear o cartão com essa nova tecnologia. Desbloqueio por QR Code. O cartão te dará o cartão virtual, onde você poderá fazer compras em até 24 horas, e aí o número vai mudar, o código de segurança vai mudar devido à segurança do cartão virtual. Vamos olhadinha como anda o app do Credicar Beta. Aplicativo exclusivo para convidados Credicar. Como seria o seu cartão ideal? É uma pergunta. É você quem vai nos dizer, e juntos vamos criar uma experiência única. Com alguns cliques, você consegue controlar gastos, consultar saldo, alterar limite, gerar boletos para pagar fatura, solicitar cartões virtuais e ter acesso à comunidade beta. Além disso, para criar ainda mais segurança para você, o cartão vem sem número, com acesso das informações apenas pelo aplicativo. Olha que legal, show de bola, novidade Credicar. Bem, gente, está aí para vocês o novo Credicar Visa Platinum. Está chegando. Assim que sair do sistema beta, todo mundo poderá pedir o cartão. Eu vou deixar para vocês, assim que o Credicar lançar oficialmente, eu trago o link para vocês poderem pedir o cartão Credicar Visa Platinum. Leandro, eu tenho o Credicar Mastercard. Eu poderia solicitar o cartão Visa Platinum? Sim. O Credicar não vai colocar restrição para quem tem um cartão e não pode solicitar o outro. Poderá solicitar o cartão Mastercard, se você já tem, e o Credicar Visa Platinum. Normal. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Rogério de Melo Lima. Meu sonho é o dia que o Leandro disser Rogério Lima. Um grande abraço. Rogério Lima, meu rei. Um grande abraço, meu amigão. Tamo junto, hein? Firmes e fortes, hein, Rogerão? Manuel Neto. Um grande abraço. Alex Freire. Um grande abraço. Antônio Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Um beijo.